Olá para você que tá chegando agora seja muito bem-vindo ao canal beleza para você que não é inscrito aí já se inscreva porque eu tô pedindo para você se inscrever porque todo dia eu tenho lives aqui ao vivo no YouTube trazendo aí alavancais de banca ao vivo beleza então já se inscreve aí no canal já vai deixando seu like para você que também que não segue lá no Instagram já segue lá já vai participar do sorteio lá de 500 reais beleza quer ganhar 500 reais aí então já vai lá meu Instagram e meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo só você clicar no link e lá e me seguir beleza também não deixa de ativar o sininho para você tá participando aqui das lives aqui no YouTube beleza então já se inscreva no canal já tive as notificações aí e vem participar das lives ao vivo beleza galera essa banca aqui coloquei 500 peguei só de aqui no jogo aqui de tênis no jogo aqui é fantasma beleza peguei a odd aí de 2 era para mim ter pegado a odd aí de 375 mas acabei atrasando aí e peguei a odd de 2 coloquei a banca toda beleza coloquei a banca toda para vocês verem aí e vou ganhar só 500 reais de lucro uma pena era para mim ter ganhado mil quinhentos e setenta e cinco e vou ganhar só mil reais beleza vou deixar o jogo rolando aí para vocês verem o ruim beleza então já vai se inscrever no canal já desse like para você que quer aprender todo dia eu trago live aqui então já vai se inscrever no canal já vai deixando seu like para você tá participando da live aí e tá aprendendo esses macetes aí beleza vamos vou deixar a roda no jogo aí já vai se inscrevendo e até a próxima tchau obrigado não pulo vídeo tá galera não pulo vídeo que você vai ver alguém aí beleza vocês vai ver alguém aí então não pula o vídeo tá fica até o final aí para vocês ver alguém beleza e aí tá e aí 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 Tchau. 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 Tchau.